ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia desarticula quadrilha especializada em roubo de veículos entre os envolvidos, duas menores, uma de 14 e outra de 16 anos. Na Zona Norte, bebê de oito dias é abandonado em lanchonete de maternidade. Vigilante morre durante acidentes de trânsito na Zona Centro-Sul. Movimentação intensa no comércio. Quem foi ao centro de Manaus nesse feriado encontrou lojas lotadas e trânsito congestionado. E fiéis católicos foram às ruas no dia da Padroeira de Manaus e do Amazonas prestar homenagens e agradecimentos à Santa. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá! A polícia prendeu na manhã de hoje uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Duas adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos, faziam parte do grupo. Sete pessoas faziam parte da quadrilha. Uma mulher, quatro homens e duas adolescentes de 14 e 16 anos. O grupo roubava veículos, adulterava a placa e depois vendia. Na madrugada de hoje, o veículo HB20, cor preta, nas mediações do bairro Tancredo Neves, da casa de forró, denominada Casa da Mamãe. O cidadão que cometeu o roubo no dia 6 estava curtindo com esse carro lá na casa de forró. E no interior, feita abordagem no veículo, no interior foi constatado se tratar de um veículo roubado e no interior do veículo, dez porções de substâncias entorpecentes. O mesmo nos levou até a casa do maluquinho. Segundo ele, a pessoa para quem ele repassava os veículos roubados para o mesmo adulterar. Com as pessoas, foram encontradas dez porções de pasta base, além de celulares, uma balança de precisão, uma caixa de ferramentas usada para adulteração de placas de veículos e um manual de instruções que ensina como adulterar. Esta mulher foi uma das vítimas da quadrilha. O carro estava em frente de casa, tinha um rapaz trabalhando do lado, fazendo uma obra para mim. E eu entrei, na hora que eu entrei, os dois assaltantes chegaram e abordaram ele, colocando uma arma de cima dele. E levaram o carro. Cerca de três carros eram roubados por dia. Cada um rendia entre dois e três mil reais. A mulher e os quatro homens presos vão responder por roubo, tráfico de drogas e corrupção de menores. E vão ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já as duas menores foram levadas à delegacia do menor infrator. A Polícia Civil divulgou hoje o balanço da Operação Solimões Livre, que foi realizada em vários municípios da Calha do Rio Solimões. Durante a ação, 26 pessoas foram presas, entre elas uma quadrilha de traficantes em Santo Antônio de Issa. 57 motocicletas foram apreendidas e vão ser encaminhadas à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. A Semana da Marinha do Brasil começou, neste domingo, com um desfile naval na Ponta Negra. Depois da chuva rápida, o sol apareceu, ainda que fraco. Mesmo assim, banistas aproveitaram a praia. E quem foi à Ponta Negra, neste domingo, conheceu os navios da Marinha usados nos rios da Amazônia. Além dos navios, o Esquadrão Aéreo também se apresentou. Graziella e Jéssica gostaram do que viram. Eu achei muito bonito mesmo. É, eles cantando e tudo. A banda de fuzileiros fez uma apresentação ao lado do memorial do Marquês de Itamandaré, herói nacional. O desfile abriu as comemorações da Semana da Marinha. E nós estamos abrindo a semana com aquilo que a Marinha tem de mais tradicional, o seu desfile naval. Desfile naval feito na Ponta Negra, que é o ponte de Manaus, é a nossa Ipanema. E nada melhor do que a gente começar assim a Semana da Marinha. O Dia do Marinheiro é comemorado no dia 13 de dezembro. Bebê de oito dias é encontrado em lanchonete de maternidade. Veja também, vigilante morre vítima de acidente de trânsito. Ele teria avançado o sinal vermelho. É daqui a pouco.